Olá a todos. No vídeo de hoje vamos falar sobre escrita. Na segurança privada, quer na formação, quer na parte profissional, já, em que estão inseridos, a escrita é super importante. Na minha opinião, tão importante como a dicção. Saber falar bem é super importante, mas escrever não é menos importante. Como todos sabem, 90% dos postos utilizam relatórios de ocorrências diários que têm de ser preenchidos pelo vigilante. Esses relatórios podem constar que não houve nada digno de registro, caso não tenha havido nada. Outras das vezes têm de colocar, ou que receberam chaves, ou que tiveram que apagar a luz X ou Y, computadores ligados, luzes acesas, etc. Variadíssimas ocorrências que podem acontecer durante um turno. Ou até mesmo ocorrências mais gravosas. Mencionei aqui algumas ocorrências que são o mais comum acontecer que têm de ser escrito. Ou seja, têm de ser dado a conhecer ao cliente, e neste caso às fias, porque os relatórios são sempre em folha dupla. Haverá sempre o papel químico, ficará registado duas vezes. Vocês são a cara e são os representantes da empresa. Vocês são a empresa. Portanto, há que fazer um relatório ou fazer uma transmissão por escrito, correta, limpa, com uma boa caligrafia, que seja facilmente perceptível e sem erros ortográficos. Ou seja, porque é muito mau, por exemplo, um cliente estar ali e estar a ler tudo cheio de erros e não perceber nada. Eu nesta década que trabalhei na segurança privada, que estive ligada à segurança privada, já assisti a inúmeros casos em que não se percebia nada. A letra era horrível, parecia mesmo dos miúdos de quarta classe, e estamos a falar de vigilantes profissionais com 30, 40 ou mesmo 50 anos, em que a letra era super descuidada, cheia de erros ortográficos. Muitas das vezes andavam ali a enrolar ou ocupavam, sei lá, duas, três páginas, basicamente com conteúdo de encher choriços, em que não interessava para nada. Portanto, deve ser uma escrita curta e direta e objetiva daquilo que estão a expor. Portanto, é mais ou menos isto que vos queria falar sobre a escrita e o quão é importante uma boa escrita e a forma limpa que ela é escrita, neste caso, com boa aparência e super perceptível. Portanto, ficamos por aqui no vídeo de hoje, podem dar a vossa opinião e se conhecem algum vigilante assim. Obrigado a todos por assistirem ao vídeo, até ao próximo vídeo e obrigado.